Música 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 Bate o sino pequenino Sino de um bebê Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra Bate o sino além de afrontar Abençoe Deus menino GD é nosso lar Olá Youtubete É Natal Ainda não é bem Natal A gente não sabe quando esse vídeo vai Mas estão aí chegando Mês de dezembro chegou E hoje a gente vai responder a tag O meu Natal Eu gostei Bora lá Então vamos responder a tag Pra vocês o meu Natal Vamos lá Primeira pergunta Qual é a sua comida de Natal preferida De Natal Aquela cara Tem que ter maionese Não é Não pode contar Maionese O peru de Natal Antigamente Nossa tinha que ter o peru Hoje em dia Pro preço tá o peru Seja ele A gente nunca foi De comer A coisa certa A gente sempre comia o peru No ano novo Porque aí Sobrava do Natal Pra vender O pessoal No Natal também Rolava churrasco A mãe comprava leitoa Algumas coisas assim Mas eu sempre gostei da ideia Do peru Ou do chester No caso no Natal Porque é bonitinho O negocinho Da mesa Ou frango É o frango Carne branca O importante é Só pode dar aquele negócio Mas tem que ter a maionese Só não pode ter as uva passa Não Não Maionese sem uva passa Por favor A maionese Sem arroz Sem lugar nenhum A maionese da minha mãe Tem a receita Coloca elas num potinho Assim que quem quiser Joga por cima Agora Tá bom Não mais É bom E aí Segunda pergunta Dois Costuma montar a árvore E fazer a decoração A Thayna Sim A árvore é do vô E o presépio Era da minha avó Então a gente sempre monta Né? Tradição Era no dia 26 de novembro? Na verdade Pessoal A gente tem a data certa Mas a gente não segue Muito a data não De vez em quando Eu olho lá na internet Qual que é a data certa Eu monto Mas Quando a gente vê Que tá tudo começando A ficar enfeitado Minha mãe fala Bora enfeitar também Aí a gente Nessa aquela caixa Cheia de enfeite E aí Coloca os Pisca-pisca Antes colocava muito Pisca-pisca Agora com a conta De luz lá em cima A data que a gente coloca Mais dentro do Lá no salão Mas na casa do meu vô A gente feitava a casa inteira Por fora Falavam que era a casa Do papai irmão A gente tava enfeitada E tava feitada Qual a sua música de Natal preferida Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Que não tem Natal Que não tem Natal Que não tem essa música Você costuma assistir filmes natalinos E sim Qual é o seu preferido Olha Tem daquele personagem Verde Como que é o nome Ah o Grinch Eu gosto muito do Grinch Grinch de Natal É bonitinho Eu não assisti ainda a animação Saiu depois em desenho Mas ainda Eu não vou lembrar Mas tinha Teve um que Acho que foi Esquecer de mim O Denis O Pestinha Não é O que tinha de Natal Passava sempre Outro filme Que não era de Natal Mas sempre passava No final do ano Na televisão Era a Anastácia A Anastácia Eles sempre passavam No final do ano Acho que porque tinha Nelly Na Rússia Ou alguma coisa assim Eles passavam No final do ano Ah sabe outro também Um que tinha A linda mulher A linda mulher não Meu papai é Noel Aquela que Ele perde a memória E eles É Natal No filme Gabi A gente assistiu Várias vezes O cara caiu do trem Perdeu a memória E a moça Achou ele Falar que era na verdade Ah mas não tinha Ah não Pior que tem sim Até aquele negócio Era enquanto você dormia Enquanto você dormia Passava bastante Porque tinha aquele negócio Lá da árvore Que você ficava Olha a gente Igual a gente tinha Cinem em casa Aquela sessão da tarde Então todo filme Que aparecesse Na árvore de Natal Eles botavam E a gente assistia todos Então novos filmes Eu não sei Se tem algum filme novo Assim natalino Que acontecesse Eu não Acho que não Qual foi o melhor presente De Natal Que você já ganhou O melhor Que eu já ganhei Foi o meu ursinho Que tá lá Eu deixei ele em São Paulo Mas eu dormia com ele Quando eu vou pra São Paulo Eu só durmo com ele É um ursinho Que foi a minha avó Que me deu Meu presente Era aquele urso Da Maritel Daquela marca Ah eu não vou lembrar A marca Agora ele passava Até no domingo legal O Gugu fazia propaganda Do ursinho É E era o meu Foi o primeiro urso De marca Acho que eu ganhei E foi o último presente Que a minha avó me deu E você ganhou Olha eu Ai gente Eu ganhei tantos presentes De Natal A gente tinha um Natal Que a minha mãe Não dava alguma coisinha Eu acho que todos De certa forma Foram especiais Porque sempre era Mais ou menos O que a gente queria Então a gente ganhava E outra Nós sabíamos Depois de uma certa época Que era minha mãe O Papai Noel E o sacrifício Que ela fazia Pra comprar as coisas Pra gente Então sempre teve Um significado importante Todos os presentes E às vezes até lembrar Assim agora Tipo um Tem que lembrar um A gente já não lembra Você teve a tal O Nick tá ali É o último assim Que eu ganhei De brinquedo mesmo Que eu lembro Que eu tenho A aiva da Barbie Que eu tava querendo A mãe me deu Tá aqui até hoje Guardadinha Próximo Com quem você gostaria De passar o Natal? Eu gostaria de passar o Natal Com a família de novo Reunida Todo mundo lá No meu alvo Incluindo o voo Ou aqui Qualquer lugar Eu acho que A família é aquela coisa Aquela briga Sempre tem algum problema Na família Mas Durante o dia do Natal Ninguém briga Porque tudo Ai meu amor Meu querido E a gente passava Antigamente Eu tava com toda a família Então é A gente passava com todo mundo Não só falar Só meu avô Porque eu lembro Que nos últimos anos A gente passava Só a gente E nosso avô E até ele A gente sentia Aquela coisa meio triste De não ter mais O pessoal todo Era só a gente Apesar de a gente Estar lá Estar lá Estar feliz De estar junto A gente sentia um pouco Falta Daquela muvuca Daquele monte de gente Na casa Mas senti falta Do Natal de gente Que era Natal Em família Né Todos Inclusive até os vizinhos Vinham Era aquela bagunça Aquela coisa De bastante gente Né A gente gosta de muvuca De multidão Onde você gostaria De passar o Natal? Em Regente Lá em Regente Na casa dele Como você espera Que seja o Natal Desse ano? Espero que seja Com muita saúde Com paz Ao lado de quem você ama Né Nós também Espero que seja Um Natal animadinho Tranquilo A gente já teve Natais meio desanimados A gente ficou só assistindo TV A gente ainda não teve Nem TV agora aqui Então eu espero que Sei lá A gente faça uma Alguma coisa É Senta bate papo A gente tá fazendo Ultimamente O dia de Natal Sempre meu pai vem Com a esposa Com a minha irmã Na verdade é sempre Mais a véspera Porque o dia em si De Natal É aquele dia É o orto Por assim dizer É Tá todo mundo cheio Não Esse aí é o dia ano novo Você tá confundindo O dia de Natal Tá todo mundo De barriga cheia Da ceia Não Podem assistir No nosso canal O vídeo de Natal O dia Nós temos Teg com os nossos Primos aqui Na área O meu pai Vem Aí sim Nós não temos A ceia de Natal Nós não temos A mania de meia noite Comer Nós comemos No dia De Natal Inclusive abriu os presentes Antes era na véspera Agora o dia morto Que a Gabi fala É pós ano novo Gente Aí sim Tá todo mundo De restar Mas já tem o Natal Que a gente comeu No dia anterior Acho que foi Foi antes Da gente trocar Essa ceia Da véspera Para o dia de Natal A gente comia Pra caramba A gente chegava de manhã Tava todo mundo morto De sono Mas o que eu espero Pra esse Natal É que seja um Natal Sem Covid Que tenha diminuído Realmente acabado Os casos Diminuído muito E seja um Natal Que a gente possa Pelo menos abraçar Com notícias Seja um Natal Com notícias ruins Exatamente Próximo Quais foram Os melhores Natais Até hoje? Eu acho que Todos os reciclantes Passaram na casa Em família Não tem gente Pra assim Tem que ter Uma comida especial Ou um presente especial Não A comida sempre varia Ganhava Ou era frango Ou era leitor O legal era a companhia Foram os melhores Natais Que nós já passamos A gente brincava Se divertia Brigava É brigava Não, Natal não A gente não brigava Não, Natal não No Natal a gente não brigava Pra ganhar os previdos Nem no ano novo Que dá azar O que você deseja Pra você mesmo No Natal Deseja pra mim Mesmo Ah, eu acho Que o de sempre Todo mundo deseja Saúde Paz Felicidade Como a gente falou Notícias boas Na hora de Ah, notícia ruim Notícia triste Então Que a gente passe Que seja um bom Natal Pra gente E pra vocês Estelina E essa Não tem como E pra gente Próximo Você pretende Comprar roupas Para o Natal Na verdade Nós já compramos A gente sempre compra Uma peça nova Pro ano novo Pro Natal Natal Se tiver duas peças A gente usa uma no Natal Uma no ano novo E a gente sempre tem Uma coisinha guardarão Uma calcinha Guardada Sutiã Uma blusinha Uma saia Uma calça Alguma coisa A gente tem de novo A gente usa um teizinho Pra dar sorte Mas falar Vou comprar essa roupa Pro Natal A não ser que Seja Que tenha Alguma coisa A gente teve Natal Que a gente passou Não sei se foi Natal Ou não Porque a gente Juntou com os vizinhos E a gente passou junto Aí a gente falava Ah não Vou com essa roupinha Pra passar o Natal Porque não ia passar em casa A gente costumava também Antes usar roupa nova Pra ir na missa de Natal Lá na casa do voo Então não era bem Uma roupa Pra passar a véspera Mas a gente Comprava uma legalzinha Pra gente passar Pra ir na missa E passar a véspera Pra você O que significa O Natal Pra mim O Natal É a época mais linda Gente Mais linda do ano Porque assim Pra mim Não é presente Pra mim Já é o significado Católico mesmo De igreja Que é o nascimento De Jesus Mas eu acho Que em si Pra mim pelo menos O significado do Natal É família Porque O menino Jesus Passou com a mãe dele Com o pai dele Também Com o Deus Com todo mundo Então todo mundo reunido Não precisava ser Necessariamente família Quando eu falo Não é necessariamente Pessoas que tem o mesmo sangue Que você Mas que nem Deus passou ali Era um presente Era uma coisa simples Não tinha luxo Não tinha Como a gente fala Alimento e abundância Toda aquela coisa Mas tinha todo mundo junto Tinha amor Tava todo mundo junto Assim como os nossos Natais Como a gente falou Não era a ceia Não era os presentes Era a gente Tá todo mundo reunido Pra gente Natal É a parte mais histórica mesmo Que é a parte Que nem a Gabi comentou Jesus nasceu Numa manjedoura E os nossos Natais Era um lugar bem simples Lá em região de Feijó Na casa do meu avô Não tem luxo algum Né Mas tinha o amor Aquele carinho de família Aquela coisa gostosa Você partilhar Você dividir o que você tem Exatamente E é aquilo que eu vejo no presépio Quando eu olho pro presépio Aquela coisa O amor de pai De mãe Era animais em volta Era pessoas levando presente pra Jesus Que eram os reis magos Mas era uma coisa muito gostosa Era passar com quem você realmente é Com quem você realmente se importa Com quem era mais importante pra você Naquele momento E é o nascimento de algo novo Ali Jesus ele veio pra salvar todos E são sentimentos bons que tem no Natal É aquele momento também Que você esquece todos os problemas Todas as brigas do ano inteiro E você todo mundo se arrepende Fala meu Deus Por que que eu briguei e tal E se junta todo mundo E começa tudo no zero Exatamente E nós estamos precisando Essa pandemia veio E infelizmente o ser humano Ao invés de tirar lições disso Tá pior Tá faltando amor Tá faltando carinho Tá faltando olhar pro próximo E o Natal pra mim Ele tem esse significado De você se portar com o próximo Sabe Presentear Fazer uma ligação Pra aquela pessoa que tá longe de você Mas mostrar o carinho O amor Por a consideração Que você tem pela pessoa Então pra mim Natal é isso Por isso que eu falo Que é pra mim A época mais bonita do ano Além de Das belezas Apesar de ter o ano novo Que a gente fala Que é o começo de um ano Eu acho que pra gente Começa realmente Uma coisa nova Depois do Natal Em si né Porque como a gente tem Mais esse significado religioso Pra gente começar mesmo A partir do momento Que Jesus nasce novamente Então nasce um novo ano Nasce uma esperança Nasce uma nova esperança Pra todos nós Exatamente Então essa daí Foi a nossa tag de Natal Acabou Gabi Acabou Acabou as perguntas Coloca aí nos comentários Pra gente Pra você Como que é o Natal Coloca aí pra gente Você vai passar o Natal Com quem Aonde Qual foi o melhor Natal Que você já teve A gente já teve Você não levou Tem algum Natal Que a gente fez live Na verdade Nós fazemos Ao vivo No Instagram Geralmente As lives de Natal Nós não fazemos Nós não fazemos a meia noite Ou coisa parecida Esse ano Eu ia falar isso Com a Gabi Tava com a ideia De fazer Ou Natal Ou Ano Novo Ao vivo Pelo Youtube Que aí quem tá sozinho Em casa Passava com a gente Que tal Que que vocês acham E como eu falei A família Não é só Que as pessoas Com o mesmo sangue Que vocês É as pessoas Que você ama E nós somos Uma família GD Exatamente Então se você gostou Da ideia De passar o Natal Ao vivo Com a gente Ou o Ano Novo Marca aí nos comentários Qual você prefere Você vai estar sozinho No Natal No Ano Novo Qual você vai querer Que a gente entre ao vivo Tudo bem que no Natal A gente não costuma Ficar até meia noite Acordado Mas podemos entrar Um pouquinho mais cedo Ou no dia de Natal Ou no dia de Natal Exatamente E se gostaram Clique em gostei Se inscrevam no nosso canal E deixem aí Seus comentários E não esqueça De ativar o sininho Tá bom É um pandeiro Ah é Tá lá em cima Um grande beijo pessoal E até a próxima